Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, irei demonstrar como se resolvesse a integral imediata de 3 vezes a vezes o cosseno de x sobre 5. Para resolver essa integral primeiro, eu tenho que separar a constante do cosseno de x. Como assim? O 3 vezes a sobre 5. Isso aqui é uma constante. Se você tiver esse tipo de configuração no exercício, você vai ter que retirar a constante, porque ela irá multiplicar tudo aquilo que foi integrado. Bom, depois disso, é só a integral que tiver aqui. A integral imediata do cosseno de x, dx, é seno de x. Portanto, a resposta vai ficar 3 vezes a sobre 5 vezes seno de x mais a constante. Esta é a resposta desse exercício. Se você quiser saber como resolver passo a passo a integral do cosseno de x dx, eu vou deixar o card aqui.